Vamos ver o que os caras estão querendo aqui, ó Fala aí, irmão, fala aí Só o Sr. Toyão aí, por favor Então, mas a parada é o seguinte Tira essa máscara pra falar Senão nem vem não, velho E o outro rapaz lá? Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano Se vocês não viram o vídeo anterior Ah, meteram o pé? Que porra foi essa? Mandei tirar a máscara e o cara vazou Mascarado, só pode Tanta coisa, pediu pra mim vir pra cá E deu nada Ô, Sr. Toyão Chega aqui, por favor, preciso tirar uma foto Foto minha? O cara lá do Médico lá, só pediu uma foto Aí, tá ligado? Ah, sim Entendeu? Já peguei os negócios Tudo, pá, só preciso de uma foto com fundo Neutro. Puts, como é que eu vou achar isso aqui Agora? Essa parede aqui Mesmo aqui, ó Deixa eu pegar teu Pegar teu documento aqui, só pra aparecer Na foto que ele pediu. Quando aqueles caras ali Vem atrás, vazou Aquilo que eu falei, que aqueles caras Tavam atrás de seu, lembra? O cara fala que quer conversar e vaza, é isso? Não, melhor Quer conversar em público Não, lógico, pô, você é doido Vou ficar conversando com o mascarado, sou idiota Aí já era, era pra tá pronto já, tá ligado Só que como eu não tinha tua foto Complicou, entendeu? Ah, sim Mas já tá pago, já tá tudo feito Ah, pode crer, depois é só ir lá na PF Quando você pegar as paradas Não, vai tá o dia que ele mandar lá Porque eles não mandam pra nós, entendeu? Ele só avisa, ó, tá feito o teu exame Ah, sim, entendi Pegaram seu carro Aí não, mano Aí me quebrou Roubou meu carro? Filha da puta, mano Olha que desgrama Roubaram meu carro, velho Na minha cara, velho Porra Aí quebrou, hein, velho Porra Aí já era, mano Vocês vão tentar ir atrás lá? Vai lá, vai no ar Voltei se eu achar alguma coisa aqui pra ir lá Caralho, esqueci de trancar a porcaria do carro aqui, velho Roubaram? Roubaram aqui, porra Acabaram de passar lá do outro lado em direção à favela Quer atrás? Não, os caras já foram atrás já, velho Ah, eu vou atrás como? Não tem arma, porra Ou vou matar? Vou me matar por causa de um carro, né, mano Se quiser tá o carro aí, mano Não, ainda bem que não foi o carro novo que eu acabei de comprar, mano Não, ainda não Você tá ficando é doida Aí é foda Não, aquele carro ali a gente dá um jeito Tem seguro e tal, mas... Segunda vez que o cara rouba carro seu já, hein Aí tá foda, né, mano Pior que eu... Porra, foi bacilo meu Esqueci de trancar, né, velho E a Ferrari lá, conseguiu achar? Ah, eu consegui lá pegar o papel com a polícia e peguei a outra Ferrari de volta Ah... Menos mal Aí o carro aí Mas aí voltou os caras Os caras vão passar ali agora Fazeram pra favela deles lá, velho Ah, isso aí a gente já tá sabendo mesmo Liga pra polícia aqui, então Ah, vou vir aqui, vou vir aqui Ah, chamei a polícia aqui, agora vocês vão vir? Porra, não sei o que você fez com aqueles caras lá não Mas eles tão putos com o C, mano Inicialmente, desculpa, eu não pude fazer nada quando eles entraram ali Vem que os caras chamam pra conversar, tá ligado? Não, tô ligado Não, tô ligado Eu vim aqui e os caras pegam meu carro, mano Aí foda Olha aí a polícia aí, ó O que aconteceu aqui? Opa, seu guarda, tudo bom? Tudo bom, velho Os caras roubou meu carro aqui, velho Pegaram meu carro e vazaram com meu carro daqui Qual o carro do senhor? É um verde, cara Não tem como você, tá ligado? Você bate o olho É um verdão É um dominator Mustang Dominator Florescente, assim É um verde, tipo, que nem o cabelo dele, assim Exatamente E tem uma listra preta no meio Ó, os caras que roubaram Tava de azul numa Porsche Taycan Azul com listra aquela no meio, aqui, ó Tá ligado? Eu tenho a placa da Porsche Sim, sim, ó Qual é a placa da Porsche? Calma, é só olhar o telefone aqui Eu não vou lembrar, velho Tem RG de um deles, que roubou Calma aí, deixa eu anotar aqui Fala aí Tem que procurar foto aqui, calma aí Vou anotar aqui É só aí, mano Opa, pode passar a situação aí, por gentileza O veículo aí do senhor ali da frente, cabelo verde, foi roubado Do Mustang, aparenta, verde Positivo É mais ou menos É parecido com esse veículo laranja aqui, senhora? Ó, anota aí, policial Será que é parecido com esse? Eu não reparei, hein? Acho que é, hein? Parecido com esse, só que é verde Positivo, verde com uma lista preta? Exatamente Tranquilo, tranquilo Tranquilo A gente vai dar uma verificada aí pelas redondezas, certo? Ok, ok A última vez que eu vi, ele passou pra lá, ó Aquele canto de lá Certo, certo Depois, quando... Se a gente tiver algum retorno, a gente vai chamar o Cero pelo 190, certo? Correto, correto Se puder manter atento aí Certo, certo A gente vai tá retomando aqui o patrulhamento Tudo bem, senhor Puta, que pariu, mano Ai, que errou, hein, mano Esses vagabundos é foda, né, mano Igual ficar tirando as coisas de nós que é trabalhador, mano Perfeito Olha ali dentro, ele conversar com você rapidão Porra, o cara roubou meu carrinho na cara dura, velho Me enganaram bonito, mano Me chamaram aqui pra entrar aqui dentro Deram a volta e pegaram meu carro, velho Os filha da mãe do ladrãozinho, mano Mano, os caras mandaram a mensagem aqui no anonimato Não sei se chegou a dar uma olhadinha, não Falaram aqui que se eu quiser o carro de volta Eu tinha que ajudar eles, mano Que porra é essa? É, eles devem tá querendo dinheiro, né, patrão Você mais tem na cidade dinheiro, né, mano Então, tudo que eles querem é dinheiro, né Pra mais arma, mais droga e mais guerra Entre essas facção aí que só acabam com a cidade Ô, louco, mano Caralho Os caras vermelhos deram papo aqui Que acabou de pegar meu carro de volta Deram papo? Deram papo aqui no celular Acabaram de pegar o carro de volta Manda eles vim aqui, então Calma aí, calma aí O carro da polícia tá ali atrás do carro Pode pegar eles também, calma Meu carro tá na mecânica Caralho, meu carro tá na mecânica, velho E você acha tranquilo lá pegar? Não tem mais carro, mano Aí, ó, a polícia ali, ó Calma aí, calma aí, calma aí Oh! Oh! Tô caminhando mesmo, pai Puta que pariu Mas aí, a gente vai caminhando, você é doido, mano Se de carro tá perigoso Não pode me dar uma carona ali, não Aí atrás Será que não vai? Oh! Calma aí, calma aí Cheio aqui Não vai Ô, irmão Tem como você emprestar o carro rapidão aí, não? Só pra gente ir ali Impresso, impresso Depois eu trago ele de volta aí Ih, abre ele, abre Tá lá na mecânica Tá trancado aqui Aí, vai lá, vai lá, vai lá Vai ali na mecânica se quiser, pô É, mano Os caras pegaram o carro e deixaram aqui, será? Não sei, esse aqui tá uma guerra Puta que pariu, velho Olha o meu carro aqui Confundi com o meu outro carro que acabei de fazer, eu pensei que não era não, velho Opa Esse aqui que tava procurando? É Puta que pariu, furaram os pneus tudo do carro, velho Olha aí Deixaram só o ar o carro, mano Lourão Pô, quem é que largou esse carro aqui? Ele tava com os pneus ruins, chegou aqui e estourou Tá, mas aonde ele tava? Onde que esse carro tava? Aqui, ó Azul roubaram ele, mano Como é que? Deram um tiro no carro ainda A marca aqui Fiquei suspeitando dos azuis lá, tá ligado? Puta que pariu, mano Tem que tá, você... Não pode mexer no carro agora não, mano Tem que chamar a polícia pra eles lá É, chamar a polícia pra eles lá Dá uma olhada aí, calma aí Ih, rapaz, não dá espaço aí, pessoal Tem que sair, vamos dar o espaço Pra alguém sair, vamos dar o espaço Rapaz, tá acontecendo aqui, mano Não tem como o guincho sair aqui não, mano Tem que sair por lá, ó Não dá pra sair por aqui não Sai por lá Mas o que que tá havendo aqui, velho Aí, chama aí, chama aí, chama aí Deixa eu ver se o fogão vai chegar Ô gente, vamos tirando os carros aí, por favor Vamos afastando aí Tirando os carros de vocês É, que a polícia vai pedir pra tirar aí, ó Deixa só aqui Vamos tirando os carros Para da mecânica, não é estacionamento Vamos tirando os carros Deixa a polícia cuidar de tudo, hein Por favor, vamos tirando os carros A polícia vai querer levar pra fazer perícia no carro Seu polícia, aqui, ó Esse carro aqui apareceu aqui, rapaz Os cidadãos aqui tem mais informações Será que é que é o proprietário do veículo? Tá aqui, mano Só eu, só eu sim, senhor Caralho, a polícia é federal, velho O cabelão verde aí, ó O rapaz, eu odeio Chamei a polícia, né Falei que o carro tinha sido roubado Aí chegamos aqui O carro tá Deixaram abandonado aqui, ó Com os quatro pneus furados Marca de tiro Certo Certo Maravilha, então Tem alguma coisa estrada dentro do veículo? Faz uma revista aí, estilo Não, nem mexi, não Nem mexi no carro, não Vamo, vamo Vamo abrir aqui Vamo fazer uma revista Verificar se tem nada dentro do veículo Senhor, quem tiver seus carros, por favor Se retirem do local Aqui era da mecânica Não, nem de estacionamento Meu Deus, mano Cara, esse aqui é o quarto vídeo seguido que eu tô gravando A gente tá com um patrão ali, pô A gente tá com um funcionário ali, pô A gente tá com um funcionário dele É, não, rapaz Essa reca todinha aqui Até que seja possível aí Faz uma revista aí, estilo Vê se não tem nada aí É, mas isso aí é pessoal Que tá querendo mexer no carro aí, eu acho Certo, amigo O proprietário do veículo aí Quem é que foi que roubou o senhor? Como que aconteceu aí? Rapaz Eu tava lá na minha loja E do nada eu tava ali atrás conversando com o meu sócio aqui Aí eu vi meu carro passando Passou um carro Não, senhor Tão, na verdade eles chegaram Você tava aqui consertando teu carro, lembra? Ele já tava ali te seguindo ali, senhor Tão Ah, sim, não, não, não Ele tá perguntando como é que foi roubado, tá ligado É, não, mas é os mesmos, entendeu? É os mesmos, beleza? O senhor teve alguma briga, algum desentendimento com alguém Nos últimos minutos, alguma coisa assim? Hum Rapaz Briga não Mas é um cara que tentou falar comigo ali E ficou me seguindo também Mas só que eu não tive briga nenhuma com ele não Tá certo A gente já tem noção de quem provavelmente ocasionou isso aí, certo? A equipe da polícia tá no local Era pra envolver a polícia Peço desculpas aí pelo ocorrido O senhor pode solicitar que o mecânico aí conserte os pneus aqui Não foi encontrado nada no veículo, certo? O senhor caso queira comparecer ao departamento da polícia pra registrar um boletim de ocorrência O senhor pode ir lá, certo? Correto, correto Qualquer coisa eu dou uma passadinha lá Certo, deixa eu fechar o capô aqui do senhor O senhor de preto aí, ó Com colete Vem cá rapidinho Nossa, de colete não É o senhor mesmo Vem cá Meu Deus do céu Pô, seu polícia, seu polícia lá, seu polícia lá Dobrou lá Dobrou lá Com a roupa azul lá Com a roupa azul lá Foi ele mesmo, foi ele mesmo Foi, foi, dobrou lá com a roupa azul lá de moto Ajeitar o seu carro aqui, vê o senhor Toninho Sim, sim, mecânico, por favor, faz isso aí E aí, meu Abaixa aí, abaixa aí, o cara entrou pra lá, pô Você? Baixa aí, baixei, baixei, baixei Baixa aí de bonezinho, tá maluco? Tá doida, aí vocês vão tomar na cabeça, fi, agacha isso aí Deita aí, magrim, porra Depois é só limpar a roupa Caramba de cara Ah, minha roupa já é velha, tá tranquilo É o cara trazendo os equipamentos pra poder consertar o carro Fala na frente aí, idiom Meu Deus, os policiais não sabem entrar dentro do carro, mano Olha isso Você é mecânico numa caixa, né, irmão? Que isso? Rapaz, o policial tá com briga pra entrar no carro Ai, Jesus, ai, Jesus Que que tá acontecendo aí, rapaz? Entra aí, idiom Tão brincando de cobra Não aí, não, esti... Tá bom Eu sou uma cobra que pôr um cobra, então Mano, os caras... Tá tranquilo aqui, rapaziada, não vai nada acontecer, não Ih, rapaz Deus tá com nós Não, tá tranquilo, os caras foram pra lá já Aê O que que aconteceu aqui, gente? Eles roubaram o carro, porra Nossa Aí do nada acharam o carro, só que aí os caras que roubaram o carro passaram pra lá Nossa, a sua camisa tá tão bonita É, bicha Vai no Vanilla hoje lá, beleza? O bagulho foi louca, hein, mano Vem comigo na Vanilla que eu vou te pegar Vem comigo na Vanilla que eu vou te pegar Gostou Que porra, né? Que porra Que porra Que porra Quem que é esse cara que eu tô falando aí, mano? Sei lá, mano Uhum Pronto, Antônio Opa Agora só a caixa aqui que... Tá beleza esse aí, ó Fique tranquilo aí, Antônio Tá tudo ok, viu? Não tem problema não Tudo ok, tudo ok? Tá tudo beleza, pode relaxar Valeu, valeu, valeu Muito, muito, mano Pode ficar à vontade Ô, 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 ô Bora, bora É, bora lá, bora lá Aí, meu carro foi recuperado já, mano Tranquei o carrinho aqui De boa Os caras pegaram ali alguém, mano? Bora lá pra concessionária Agora eu vou trancar esse carro, mano Eu esqueci de trancar a porcaria do carro, velho Olha, tem um carro paradinho ali Mano, e o carro do cara que eu levei pra lá, velho? Tá esperando aqui o carro ainda, velho? O outro tá trazendo, né? Acho que tá trazendo Nossa, eu até esqueci disso, velho Deixa aqui meu carrinho parado Agora eu vou trancar, mano Pois não, senhores, posso ajudá-los? Calma que o rapaz tá trazendo o seu carro lá, só um segundo Demorou, deu certo, mano? Deu certo, deu certo, deu certo Conseguei eu pegar o carro Conseguiu comprar outro carro aí, amigão? Nossa, o outro veio, mas esqueceu de trazer o carro do cara, mano Não, é aquele mesmo ainda, só dei a arruma Ô, cadê o carro do cara, mano? Esqueceu de trazer o carro do cara O que a gente foi? Meu Deus Meu Deus, o cara tá aqui esperando o carro Ah, não sabia, mano Nem sabia que você tava na cidade Vem comigo lá, mano Vem comigo lá, mano Vem lá pegar o carro do cara lá Vem lá Que deu o carro ontem Aí trouxe o carro do cara de volta Aí seu carro aí, ó Pô, tô com seu Lamborghini aí muito parado, hein Comprei o maior pra esse aí Tá perdendo, amiguinho, esse carro? Quer ver aí pra vender seu Lamborghini aí Quer quanto? Presta a chave dela aí, por favor, então E aí, deu certo lá? Aí, peraí, viu? Tô, mano Se tu quiser, valeu Valeu, valeu Pela ajuda aí, irmão 550 É Vale, deixa eu falar com você rapidão Bora, bora É Rapaz do céu, velho Agora meu carro tá trancado, velho Eu tava parado o seguinte, mano Porra, foda aqueles caras lá que você me apresentou, hein, velho Porra Cheguei e fiz a parada pros caras Deu os carros lá que eles precisavam Pô, as duas vezes que eu chamei os caras, tá ligado? Você chegou a deu o carro? As duas vezes que eu chamei os caras Os caras tá dando a culpada, tá ligado? Não podia vir Você já deu o carro já? Dei, pô Os três carrinhos lá que os caras estavam querendo, velho Tipo, mas não é a Dubster, não Foi outro carro, tá ligado? Que a Dubster não tem, né? Sim, sim Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião com eles E se eles não cumprirem o trabalho deles A gente manda entregar os carros de volta E paciência, vamos ter que procurar outros Não, eles mandaram um cara pra me cuidar ali Só que, tá ligado? Eu fui querer sair ali pra poder sair O cara teve que ficar mexendo no carro dele lá, velho Não, vamos, vamos Vamos ver se a gente consegue marcar uma reunião com eles Você pegou o número deles? Peguei, peguei Tem o número de uns três aqui Marca uma reunião com eles E cobre isso aí Se eles não cumprirem o papel deles Depois que devolvam os carros Nós procuramos outros É, vamos ver aí Ó, nós estamos tendo que fazer a nossa segurança nós mesmos Não, isso aí Eu contratei os caras pra ficar atrás E eles não estavam, né, velho? Os funcionários mesmo ali estão tendo que se meter e entrar e fazer Vamos conversar direito com os caras Os caras parece que a gente boa, tá ligado? Vamos conversar certinho A gente entrou em um acordo certinho com os caras, velho Já passei os caras mesmo Pô, então aquele negócio lá da polícia lá Eu tava querendo enganar, tá ligado? Eu não queria falar que foi o azul Porque os caras vermelhos Falou que não era pra envolver a polícia nisso Senão eles vão mandar alguém ficar atrás de mim Aí vai ficar ruim, né? Entendi É, mas É É bom porque se eles Se eles vissem nós com os carros Eles iam querer nos abordar, tá ligado? E não era bom eles nos abordarem aqui A gente tá com coisa que não pode estar, entendeu? Entendi, entendi Então a gente tinha que dizer que nós é mocinho Não, tá certo, tá certo Mas é o que eles falam que não é pra envolver muita... Aham, não, não Já foi embora Pode crer, pode crer Ah, tá tranquilo então, velho Ô, o que eu vou fazer, mano? Pô, falta que eu tinha que... Ah, essa parada aí do médico aí? Cê... Cê acha que é amanhã? Amanhã? Já mandei pra ele Daqui a pouco já deve tá aí já Ele deve tá fazendo Na parte administrativa E você já pode procurar um policial já Deixa eu ver se já não fez Ei, precisava falar com vocês dois aí A sós Poderia ir com a mão agora, né? Claro Aí que esse aqui mesmo que cê quer falar, eu acho Ah, mas tirou a barbinha? Tirou a barbinha Tô na régua Calma aí, calma aí, mas... Cadê quem? Tem uns caras aí Tranquilo Deixa uma mensagem no seu WhatsApp aí Opa Deixa eu dar uma olhadinha aqui, calma aí O que que senhores desejam os dois? Eu quero comprar um carro Já pode vir aqui, ó Fala aqueles rapaz ali Pode vir aqui, ó Eu não desejo nada não Entendi Ele é meu irmão Vamos deixar eles ali Ah Podemos dar uma verificada nisso aí Ó Presta esse papelzinho de novo aí Ó Tranquilo, tranquilo também Se quiser me seguir aí, beleza? Calma aí, calma aí Só um segundinho Pra ativar lá Ô Você vai querer ir sozinho? Não, vamos lá, vamos lá Rapaziada, acho que o cara pegou o rapaz que roubou meu carro Vamos no meu carro O teu chama muita atenção Tá ligado Mas o seu tá com os vidrinhos quebrados, né, mano? Você acha que... Vamos no seu, mano Uns 12, 10 É, mas só passar ali na garagem e a gente troca ali Se vocês preferirem uma moto, talvez Tá mais em conta É, ah Beleza Eu vou só falar com o meu irmão e eu já volto Sai do volante aí, ô Cê não sabe dirigir não, bobão Bora Pô, esse carro aqui fizeram alguma coisa com o meu carro, mano Tá meio ruim, ó Cês já vão me seguir agora? Peça um botão aí pra abrir aqui pra mim, pô É, eu tô tentando, mano Só que os cara... Me fizeram alguma merda quando roubaram o carro, velho Entendi, ó Cês vão lá vender o carro agora ou vão me seguir? Segui você, mano Claro então, cheguei Vou atrás dos caras ali, velho Aparentemente eles pegaram alguém, velho Vamos ver o que que vai dar isso aqui, guys O vídeo de sexta-feira vai ficar grande pra vocês, hein Nesse momento que eu tô gravando com vocês, guys Eu gravei 10 vídeos e eu não editei nenhum ainda Ou seja, eu vou ter que editar tudo hoje Nossa, velho Imagina o cansaço Ah, beleza, hein Olha, ah, busão, hein, mano Nossa, acho que ele não viu a gente passando no vermelho, hein Tem que ficar esperto com a polícia, hein É, sim, eles tão dando uma disfarçada ali Eles vão achar que é roubo aqui, quer ver os caras da moto Passaram direto, tranquilo Esse nó tá vermelho, né, irmão Olá, rapazes Eu te conheço, irmão Vou ficar respondendo Esse cara aí de moto aí, conhece? Eu não, deve ser amigo deles Eita, porra Ei Os PM tão lá onde eles estão trocando de local aí Já posso informar vocês Só seguir, beleza? Tranquilo, tranquilo Eu espero que esse cara seja desconfiado, senão nós tomamos no cu Exatamente Eu tô sem nem nada aqui, mano Não, é o seguinte Eles deram papo aqui e falam que pegou o cara lá Provavelmente o cara que pegou meu carro, tá ligado? Aí eles mandaram eu ir ali atrás pra reconhecer Ver se é o cara mesmo A gente só vai dar uma reconhecida pra ver se é o cara mesmo, tá ligado? E vazar, mano O que eles vão fazer depois? Querem saber Mano, aqui não é a favela dos outros caras, velho? É, é a favela deles Por que esse cara tá passando por aqui, velho? Não faz pergunta que eu não sei responder, não Ah, mano, eu não vou conseguir assim, não, velho Vai lá, vai lá Tão passando longe Daqui a pouco eles pegarem aqui perto Se ele entrar dentro desse lugar eu não vou, não Tá doido, porra Ele é a favela dos caras que quer me pegar Eu vou entrar ruim Já fiz uma merda dessa Eu acho que não é muito tranquilo ficar parado aqui, não, hein Pronto, pode vir Cara, onde que eles deixaram esses caras, mano? Ah, é a caia do servidor, mano Quando acontece essas paradas assim que é a caia do servidor Alô? Tá me ouvindo? Tô, tô Aqui deu problema nele, ali na mente dele E aqueles carros lá atrás, lá, cê tá vendo? Tá, via lá, connection É o que eu falei pra vocês, mano, tem que esperar um tempinho Até eles conseguirem arrumar isso aí, guys Esse é o problema de não estar liberado pra todo mundo ainda do servidor Não adianta liberar pra todos pro servidor ficar caindo Eu vou avançar bem devagarzinho pra não ficar muito perto ali Porque a polícia tá atrás Aham, é... Ele teve um problema ali de cabeça Encosta o carro aí A polícia tá vindo ali Sim, sim, eu tô ligado Você viu uma... uma SUV preta ou um veículo branco por aqui? Senhor, eu acabei de chegar aqui, eu não vi nenhum desses dois carros, não Beleza, muito obrigado Rapaz, eles estão atrás de alguém também, mano Tô nervoso? Tô nervoso aqui Né, eu também não sei o que vai acontecer, carai O cara pegou o cara lá e eu não sei, mano Só pra avisar o médico mandar uma mensagem pra mim Tá lá os arquivos já Teu exame tá feito, né Daí é só eu chegar lá na PF? Vai na PF, agora eu vou fazer o pote de tiro Você já fez o pote de tiro? Não, ainda não Tem que ter essa parada Caraca, é Vai lá Ah, depois a gente vai lá então Depois dessa parada aqui É, tem que ver se tem PF ali, né Tinha dois caras, né Que foi lá aquela hora, mas É, aquele cara ali da polícia federal mesmo É, esse aqui mesmo, tá certo Não, tinha chegado aquela hora lá, né Dois lá Vambora, galera A gente vai dar um corte gigante aqui Que o cara, a gente O cara caiu do servidor ali Tive que esperar eles voltar, mano Vamos lá atrás do cara lá de novo Se vocês repararem, é só reparar no reloginho ali embaixo ali, ó Repara uns 15 segundos atrás pra esse agora Olha o tempo que eu tive que esperar Quase meia hora, eu acho, velho Vambora ali, vamos continuar Coitada do cara que tá lá, né Que acabaram de pegar ele, né, mano A gente vai lá dar uma verificada Se for o mesmo cara já, eu vou falar Foi ele, mano Ixi, tá aqui dentro aqui, será? Ó Eles falaram que o SPM tava por perto Se a gente vê, disfarce Fala que a gente vai tomar um banho de mar ali, beleza? Aham Deixa eu botar o capacete aqui Não tem nada de errada comigo mesmo Tá tranquilo Só não posso ser preso Ah, só não posso ser preso, mano, agora Porque senão você é aeroport Não, não Você não pode ser preso É... Depois que você tiver o porte, entendeu? Ah, sim Cara, aí pra onde esse cara tá me mandando passar, né? Não pode ser pego Um porte, fazendo merda Entendi Depende da prisão também, entendeu? Se você, tipo, vai preso, sei lá Por... É... Excesso de velocidade Você não perde um porte, então Entendi Mas isso aqui sim, né? Cativeiro, mano Tá o cara de cativeiro ali, né? A polícia bate e já era, mano A gente só bate ali, reconhece e vaza, véi Só isso É agora... É agora... É agora... É agora a gente vai ter que ir correndo ali, tá ligado? Que eles tão bem lá pra baixo Calmei, 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 ó Eu não vou falar lá quando chegar não, tá ligado? Não, de boa Porque senão o cara pode reconhecer minha voz, tá ligado? Não, de boa Bota... Pede pra alguém botar o capu lá nele Pra ele não ver que eu tô lá também, né? Beleza Pedi pro cara botar o capu no cara, né, mano? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Bora, bora, comer um Eita porra Ih, tem um carro ali É, é dos manos Mano do céu, velho Peraí, peraí, estou ali pra baixo aqui, ó Nossa, olha onde que os cara mandou vir, mano Eu tô de terno, véi Que isso, jovem É, gás Isso aqui vai ficar pro vídeo segunda-feira, hein? Segunda-feira Vou deixar vocês nervosos Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou e até o próximo vídeo, véi Fui Tchau 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 Tchau